Casa aqui no Jardim Paraíso do Sol Quase em frente ao supermercado Semar, com dois dormitórios, quintal aqui nos fundos Casa toda documentada Vou entrar aqui na parte da sala Aqui na frente tem um dormitório Cozinha Comodos todos bem amplos Banheiro Box de vidro E o segundo dormitório Os quartos todos grandes É isso aí Maiores informações Tiago Maciel, corretor de imóveis da Impera Imóveis Tchau 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 Tchau